Música Salve galerinha, tudo beleza? Edu Explore de volta com mais um vídeo E como você já sabe, hoje eu vou te mostrar algumas possibilidades de fazer algumas decorações no estilo Tumblr E toda vez que eu decido gravar aqui na frente desse painel que tá atrás de mim Sempre aparece alguém me pedindo pra ensinar a fazer ele No tempo que eu fiz eu gravei algumas ceninhas de como fazer Mas eu decidi não postar porque eu pensei assim É uma coisa tão básica que eu acho que todo mundo vai conseguir fazer sem precisar de um tutorial Mas já que vocês me pediram tanto, que eu decidi mostrar pra vocês hoje como é que eu fiz E além do painel que você vai se inspirar nesse vídeo Eu coloquei outras coisas também aqui na decoração E mostrei nesse vídeo pra que você possa fazer aí no seu cenário ou no seu quarto também, né? Então de início a primeira coisa que você vai ter que decidir é onde você vai fazer a colagem dos papéis Se é na parede, se é numa madeira, se é no papelão como eu fiz E eu decidi fazer com papelão pra ser algo portátil Esse meu papelão era de um berço E pra deixar o papelão maior, como eu disse Você vai ter que cortar as laterais dela Deixando ela estendida dessa forma aqui Às vezes quando a caixa já tá bem gasta Vai ser necessário você cortar as bordas dela Pra tirar essas imperfeições que ficam amassadas Agora é o momento que você vai definir qual é a figura geométrica que você quer no seu painel No meu caso eu utilizei um triângulo As laterais do meu tem 10cm E esse primeiro desenho do triângulo vai ter que ser feito em cima de um plástico duro Como a tampa de uma margarina ou a tampa de um sorvete que é essa daqui Porque esse triângulo vai ser o molde Então agora com esse molde começa a marcar cada um dos triângulos no papelão Começa a contornar em volta do molde E essa parte é importante porque você pode errar nela Porque se você for deixar pra colar o papel pode ser que você erra e não tem como retirar E você vai acabar perdendo o seu trabalho Então nessa etapa defina onde vai ficar cada um dos triângulos Agora você vai pintar entre cada um dos triângulos na cor que você desejar Pra dar um destaque nas figuras depois que elas já estiverem coladas E eu pintei o meu na cor preta porque na minha opinião é a que combina mais De início a minha intenção quando fui fazer esse painel Era colocar as fotos de vários youtubers que eu gosto Mas pra me fazer isso eu teria que editar, pesquisar as imagens, imprimir Então eu decidi pegar as revistas velhas que eu já tinha guardada por aí E escolhi algumas imagens que eu achasse interessante pra colocar O que eu achei mais interessante nessa revista pra colocar assim que chamaria mais atenção Seria a parte dos olhos, da boca, do nariz, o rosto por inteiro Eu peguei o triângulo do molde e coloquei sobre o rosto que eu fui encontrando Fiz a marcação, quando eu encontrei só fiz cortar cada um deles Então eu cortei vários e vários e vários Porque como o painel é grande vai precisar de muitos triângulos Essa é a parte em que você vai colar todos os triângulos no lugar Mas antes disso, peraí Você vai ter que colocar cada uma das imagens no seu lugar direitinho Pra que você identifique aonde elas vão ficar Aonde você quer que elas fiquem Pra não ficar muitos olhos num lugar só Muitas bocas num lugar só Muitos rostos num lugar só Depois de colar cada uma das imagens no lugar Olha só como é que ficou Então, depois de tudo colado é a hora que você vai decidir Aonde você vai colocar o seu painel No meu caso, como é pra filmar, eu coloquei na parede E quando eu coloquei a câmera mais pra trás Ainda ficou aparecendo algumas partes da parede Porque o meu papelão ainda não é tão grande o bastante Então eu decidi, antes de colocar o painel Colocar duas tiras de TNT de um lado e do outro da parede E depois colocar o painel na frente centralizado E eu também vou colocar esses quadrinhos de um lado e do outro Porque eu acho que combina bastante com o painel Então se você quiser aprender, eu já ensinei eles aqui no canal Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você depois dar uma olhadinha nesse vídeo E outra coisa que eu fiz pra acrescentar no meu cenário Foram esses diamantes aqui, ó Que tem um grande, um médio e um pequeno E pra fazer esse grande aqui, você vai precisar de 5 canudinhos No tamanho de 14,5 cm De 5 no tamanho de 11,5 cm De 10 no tamanho de 8,5 cm E de 5 no tamanho de 5,5 cm E o modo mais fácil que eu encontrei de fazer É começar fazendo de cima pra baixo do diamante Então eu vou começar pegando os de 5,5 cm E colocando dentro de um barbante Formando assim meio que um círculo E pra juntar as duas pontas, dê apenas um nó fraquinho Que no final a gente aperta tudo Agora pegue outro pedaço de barbante E amarre em qualquer uma das pontas desses de 5,5 cm E coloque dois pedaços de canudinhos No tamanho de 8,5 cm Colocando assim em um desses lados Formando assim uma ponta Agora a ponta do barbante você vai ter que colocar Por dentro desse canudinho aqui, ó Do lado E pra ficar mais fácil de atravessar o barbante entre os canudinhos Eu tive a genial ideia de utilizar um grampo de cabelo Eu quebrei uma das pernas dele Deixando só uma voltinha Pra pegar o barbante Prender desse lado E colocar dentro do canudinho E com um imã Pegar e puxar o barbante de um lado pro outro Sem nenhuma dificuldade Coloque mais dois de 8,5 cm E faça isso por toda a volta Formando assim uma estrela E com a ponta final você pode dar um nó bem fraco E no final a gente aperta tudo Agora vamos utilizar os canudinhos no tamanho de 11,5 cm Comece pegando um pedaço de barbante e amarrando em uma das últimas laterais E coloque um canudinho de 11,5 cm Agora quando chegar nessa outra pontinha Você vai dar duas voltas Uma, duas Se você quiser também pode dar um nó pra ficar bem firme Coloque um canudinho Quando chegar na outra ponta você vai dar duas voltas Uma, duas E coloca mais outro canudinho Aí quando chegar na outra ponta Dá duas voltas Faça isso por toda a volta novamente Agora vamos utilizar os canudinhos maiores E pra isso pegue um pedaço de barbante E prenda na última borda Agora coloque dois canudinhos de 14,5 cm E quando chegar nessa outra quina Você vai passar o barbante por dentro desse canudinho Que tá na horizontal Depois que atravessou Coloque mais dois canudinhos de 14,5 cm Sobre esse canudinho aqui Forme outra ponta E quando chegar desse outro lado Você vai passar o barbante Sobre esse canudinho que tá na horizontal novamente Quando chegar no outro lado Pegue a ponta E coloque o último canudinho de 14,5 cm Pegue a ponta do barbante E puxe pra cima Junto com as outras duas pontas Formando assim O diamante por inteiro Com a ponta do barbante Você vai dar a volta assim Nesses outros V Que tá de cabeça pra baixo E dê dois nós bem firmes E pra finalizar Aqueles nós que a gente fez bem fraquinhos Você vai desfazer E apertar deixando bem firme Pra que nada saia do lugar Depois que você deixar o nó bem firme Ele vai ficar dessa forma aqui Que você tá vendo E se você quiser fazer os outros diamantes O médio e o menor Só é você diminuir 3 cm Desse diamante maior Simples assim E você tá vendo que tá dessa cor Então eu pintei com tinta spray Na cor prateada E pra prender ele no teto Você vai precisar de uma linha de pesca Então você vai colocar um sobre o outro Pra ficar mais bonito Outra coisa que eu coloquei no meu cenário Foi a placa de 100k Não podia faltar ela, né? Se você gostou Deixa o seu gostei E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora mesmo E ativa o sininho Pra receber as notificações do canal Aprenda com o Edu E obrigado por ter me acompanhado Em mais um vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau